Me dá uma vontade de dançar nesse som Mudo tom, é um dom, vem que é bom, é o som Mudo tom, é um dom, vem que é bom, é o som Mudo tom, é um dom, vem que é bom, é o som Mudo tom, é um dom, vem que é bom, é o som Que sou eu?